Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mari Sotero e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui com vocês em uma loja, não sei se é loja, uma fazenda, de árvores e plantas e coisinhas para a gente plantar lá em casa. Como vocês sabem, uma das minhas 30 coisas para fazer antes do 30 é plantar uma árvore. E a gente vai fazer isso hoje, na verdade a gente veio só visitar, conhecer, porque eu e Caio a gente não entende nada dessas coisas de árvore. E ele também tem muita vontade, ele tá aqui atrás, ele tem muita vontade também de plantar uma árvore. Então a gente veio aqui hoje conhecer, dar uma olhada, ver o que é que a gente precisa fazer. A gente já tem um local lá em casa que a gente quer plantar, já sabe direitinho, mas a gente tem que decidir qual é a árvore que a gente quer, o que é que a gente precisa, então por isso que a gente veio aqui hoje para poder entender mais sobre esse assunto. E aí E aí E aí E aí Gente, tô me acostumando ainda com esse cabelão Assim, cacheado, viu? Tô tentando Nova forma de usar o cabelo E a gente chegou aqui em outro lugar, agora Uma nova loja, né? Pra olhar mais plantas e mais árvores E a gente achou aqui uma árvore de maçã Uma apple tree E a gente pensou, por que não, né? Por que não levar uma árvore frutífera? Já que a gente vai plantar Olha aqui, ó É a Honeycrisp Apple A pessoa tem maçã no meu quintal, assim Aí a gente tá dando uma olhada, mas parece que tá fechada Porque não tem ninguém Mas como aqui o lado de fora, assim, é aberto Então a gente tá olhando Mas a pessoa pega uma árvore de frutas Mas talvez a gente nem pegue, gente Uma árvore de maçã Uma árvore de frutífera Porque elas não são tão grandes quando a gente quer A gente quer uma árvore grande Pra dar bastante sombra Lá na frente da nossa casa Então não vai ser dessa vez Provavelmente Olha esse cabelo O que vocês estão achando desse cabelo, viu? Livre Eu faço trança de noite É por isso que ele fica assim Aí eu gosto Ah, eu faço trança de noite Ah, eu faço trança de noite Gente, a minha mãe ama essa loja Olha o tanto de coisa Olha o tanto de coisa Gente, olha a coisinha fofa, gente, olha a coisinha mais fofa, esse cachorrinho, também tem um esquilinho, muito fofinho essas decorações. Essa loja tem muita coisa de decoração de jardim, muita coisa mesmo. E a gente tá pensando em levar esses aqui, que são aqueles bebedouros pra pássaros, bebedouros, e dá pra colocar comiquinhas também. Tem um mais lindo do que o outro. Dois mil anos depois. Oi, gente, já se passaram algumas semanas desde que eu gravei esse último vídeo lá na loja, olhando as plantas, as árvores com o Caio. E no dia seguinte, depois que eu gravei esse vídeo, a gente voltou lá pra comprar a árvore. Aquela loja que a gente foi, tava em promoção, então a gente achou melhor comprar logo a árvore, mesmo que a gente não fosse plantar logo. E realmente foi isso que a gente fez, a gente comprou, vou mostrar pra vocês qual foi a escolhida. Eu filmei ela aqui, mas eu vou mostrar como ela tá agora. A gente comprou e ela ainda tá no vaso, tá lá fora do nosso jardim, mas a gente não plantou ainda. E hoje nós vamos plantar, aí eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, a árvore que a gente quis comprar era uma árvore que fosse num tamanho alto, que não fosse muito gigante também, porque a gente queria uma árvore que fizesse bastante sombra aqui na frente da nossa casa, porque a nossa planta, vou mostrar aqui, a nossa grama tá ficando um pouco queimada, porque o sol bate direto o dia inteiro, então é por isso que a gente queria uma árvore ali pra poder fazer essa sombra. E a nossa árvore tá aqui, eu tô olhando pra ela, a gente comprou ela carequinha, gente, e agora ela tá toda verdinha. Vou filmar aqui pra vocês. Essa aqui é a nossa árvore, olha só como ela já tá toda florida. Florida assim, com folhas. Ela tava carequinha, carequinha. Deixa eu mostrar, ó. Ela é essa daqui, ó. Brand Wine Maple. Ela vai ficar desse jeito aqui. Olha que linda essas folhas. E aí, o tamanho dela é esse, ó. Ela vai de 25 a 12 pés. Eu acho que é assim, gente. Então, aí aqui mostra como é que a gente tem que plantar. E a gente vai plantar ela. Eu vou mostrar agora pra vocês aonde a gente vai plantar. Mas antes, olha só. Por que a gente não plantou logo? Porque Caio teve que limpar todo o nosso jardim. Tirar aqui várias plantinhas. Tá vendo que aqui tá tudo limpo? Aí tá nascendo as plantinhas. Isso aqui é tudo que já tava aqui. Minha garrafinha de água ali. E olha só. Como já tá tudo verdinho aqui fora. Ele também ainda vai cortar a grama. Mas hoje a gente vai plantar a nossa árvore. Eu vou mostrar pra vocês aonde é que ela vai ficar. Antes da gente poder plantar a nossa árvore também, Caio teve que ligar. Acho que pra empresas de fiação. Gente, eu não sei direito se é de energia, de gás. Pra eles poderem vir aqui. E eles marcaram aonde que tem fio no chão. Pra gente não poder cavar. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que foi que eles marcaram. Todas essas bandeirinhas vermelhas, eles marcaram onde a gente não pode fazer buraco. Essas bandeirinhas brancas foi Caio que colocou. E eu acho que é porque ele vai cortar a grama com a máquina muito grande. Aí ele bota ali pra mostrar onde ele não vai matar. Enfim. E aqui, nesse redondinho aqui, nesse espaço, é onde a gente vai plantar a nossa árvore. Bem no meio. Já tava pronto pra isso, né gente? Um espaço perfeito. Que fica bem em frente à nossa casa, assim, na lateral. E a gente vai plantar aqui. Eu vou filmar pra vocês. Olha só. Além de marcar as bandeirinhas, eles também marcam o chão, assim, ó. Então aqui a gente não pode fazer um buraco, porque tem fio, tem coisa passando aqui. Interessante, né? Eles são bem organizados. Gente, e outra coisa. Vocês estão vendo que a nossa grama aqui tá cheia dessas florzinhas amarelinhas. Elas são as florzinhas chamadas dente de leão. Dandelions. E eu acho elas tão bonitinhas. Mas vocês sabiam que elas são ervas daninhas? O pessoal aqui não gosta delas. Aí Caio colocou veneno pra matar elas. Algumas já estão mortas. E aí ele vai depois capinar. Mas elas são tão bonitinhas, né? Olha o tanto que tem aqui. Vai ser tudo ruim. E, gente, olha que linda essa planta. Ai, que fofa demais essa rosa. Ela já era aqui. Ela já era daqui da casa. E olha só que perfeita. Aí um dia eu vou plantar várias florzinhas aqui. Isso é aquela tia que cuida das flores, das plantas. Olha, lindo. Por enquanto é só essas mesmo. E a gente já tem uma árvore aqui em casa, né? Essa daqui, olha o que eu tô. Porque fica bem na frente da nossa casa. Mas a gente quer uma ou outra pra ficar assim, na frente e lateral. Que é onde pega bastante sol também. Então por isso que a gente quer plantar uma ali também. Então a gente vai ter duas arvorezinhas. Ávorezonas. Na frente da nossa casa. E eu tô impressionada, gente, com as folhas. Isso aqui era tudo careca. Tudo carequinha. Há semanas atrás. Agora tá tudo verde. Aqui estão nossas ferramentas. Gente, eu não sei usar essas coisas, meu Deus. Mas pra tudo ter uma primeira vez, né? Então vamos ver. Já tô vindo. Mas vai dar certo, vai dar certo. Tomando toda a experiência. Então, já estamos aqui preparados. Tá tentando deixar a árvore ali parada. A gente vai botar ela aqui no meio. Então a gente tem que tirar essas plantinhas que estão aqui. Depois a gente vai colocar elas aqui do lado. Mas a gente tem que tirar porque a árvore vai ficar ali no meio. Então eu vou começar por isso. Olha o tamanho dessa minhoca. Tá só até de morta. Gente, olha o tamanho da minhoca. Gente, olha só o tanto de raízes que essas plantinhas aqui tem. A gente já vai tirar elas primeiro. A gente encontrou tanta minhoca aqui já. Muita minhoca. O que é bom pro solo, né? Porque a gente tá cheia de furinhos assim. Vamos lá. Primeira tarefa. Tirar essas plantinhas. Vamos lá. Primeira parte feita. Tiramos as plantas. Duas plantas que estavam aqui no meio. Elas estão ali agora. Depois a gente vai cavar um pouquinho pra guardar elas. E agora a gente vai cavar o buraco. Tá bonitona ali. Pra nossa árvore. Nossa maple. Depois eu vou dizer o nome dela pra vocês. que ela tem nome. Vamos lá. Testando aqui pra ver se tá bom. Está bom? Está bom. Perfeito. Mas antes a gente vai botar um pouquinho de... um pouco de vaga. Eu esqueci o nome. Como é que fala? Strome. Ali pra dar uma fertilizada. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto